Fala torcedor do Tricolor Beleza, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos na mesma hora que for postado aqui no canal, e deixa o like. Há 31 anos, Rogério Senni chegava ao São Paulo para marcar o nome na história. Foi no dia 7 de setembro de 1990 que o jovem Rogério Senni, com seus 17 anos, chegava ao São Paulo Futebol Clube para marcar o seu nome na história. Após ficar 3 anos na equipe do Sinop, do Mato Grosso do Sul, o goleiro iniciou um ciclo no Clube Paulista, onde tinha como espelho ninguém menos que Zete. De quem foi banco por alguns anos a estreia de Rogério aconteceu na Espanha em 25 de junho de 1993 contra Tenerife por 4 a 1 na disputa de um torneio amistoso chamado Troféu Santiago de Compostela nesta ocasião. Já começou a mostrar seu talento defendendo pênaltis e deixando a sua marca depois disso. Ficou mais 3 anos como reserva, de onde viu o tricolor se sagrar campeão da Libertadores e do Mundial pela segunda vez na história em 1993 o primeiro título oficial como titular foi conquistado sob o comando de Muricy Ramalho com o expressinho na Copa Comebol de 1994, mas foi em 1997 que assumiu a titularidade da equipe, ano em que marcou seu primeiro gol de falta na partida contra o União São João de Araras. Ao longo da carreira do goleiro artilheiro, foram 131 gols marcados um destaque especial ao centésimo marcado contra um dos maiores rivais, o Corinthians, na Arena Barueri. Na vitória por dois multiplicação um pelo Campeonato Paulista no dia 27 de março de 2011 um dos principais jogadores da conquista da Libertadores e do Mundial de 2005, Rogério Senni fez história pelos 18 títulos conquistados com a camisa do São Paulo, pelos 131 gols marcados, pelos diversos recordes alcançados, pelas 51 cobranças de pênaltis. Defendidas pelos 1.237 jogos com a camisa tricolor, sendo o jogador que mais entrou em campo representando São Paulo nos seus 25 anos de carreira Rogério, o M1 Tô aposentou-se em 2015, e seu jogo de despedida aconteceu no dia 11 de dezembro deste ano, finalizando um ciclo de vitórias, conquistas, gols, defesas e títulos. Senni é muito lembrado pela temporada de 2005 que se sagrou campeão paulista Libertadores e Mundial que iremos contar para você lembrar daquele dia épico na história do goleiro e principalmente do time do São Paulo, dos 131 gols, marcados por Rogério Senni em 25 anos de carreira. Um deles até agora é Inigualavi seu gol de pênalti na semifinal da Copa do Mundo de clubes da FIFA de 2005, no Japão. Contra o Awechidada é até hoje o único anotado por um goleiro na história da competição agora. A importância daquele tento vai além do registro histórico aquela partida contra a equipe saudita foi um tanto complicada para o campeão da Libertadores. E o golzinho que Senni marcou para abrir uma vantagem de 3 a 1 no placar se provou a diferença. Afinal, o Awechidada ainda iria para cima, chegando a marcar mais uma vez foi uma dessas cobranças indefensáveis. Chute forte, seco. Buscando o ângulo esquerdo goleiro Mabrou Zayda até foi bem em seu salto, mas não teve como alcançar a bola um ótimo jeito para o mito São Paulino encerrar uma temporada na qual ele realmente anotou 21 gols e foi o artilheiro do time e isso, mesmo, artilheiro da equipe campeã da Libertadores e que escalou em seu ataque gente como amoroso, que havia feito os dois primeiros gols contra o Awechidada, diga-se, Luizão e Grafitte aliás, ele e Luizão dividiram a artilharia tricolor no torneio continental, com 5 gols cada Senni. Naturalmente, não era só um confiante batedor de pênaltis a diferença de gols em sua carreira da marca de 11 metros para cobranças de falta em geral é de apenas 7, 69 a 62 foi de falta que ir anotou o primeiro de sua carreira, em 1997, contra o União São João de Aras, pelo campeonato paulista e foi de pênalti que ele anotou o último, em 2005, contra o Ceará, pela Copa do Brasil agora. Claro, não é só de gols que se faz a vida de um goleiro Senni também foi um goleiro de elite por mais de uma década, e seria ainda mais decisivo naquele Mundial de 2005 se em 1992 e 1993, o São Paulino teve que pernoitar para acompanhar o tricolor nas decisões dos títulos mundiais em Tóquio, em 2005. Se ele conseguisse conter a ansiedade, ele poderia dormir e acordar na manhã do dia 18 de dezembro, às 8 horas e 20, para ver o São Paulo. Enfrentar o Liverpool na final do Campeonato Mundial de Clubes em Yokohama, no Japão. Ou poderia, afinal de contas, pernoitar também e manter a tradição O importante é que o primeiro clube no Brasil a conquistar a América três vezes havia imposto a si mesmo como meta a reconquista do mundo o brasileirão ficou a cargo do time reserva, que conseguiu deixar o time ainda na metade superior da tabela de classificação Os olhos e a alma dos tricolores estavam em um só lugar, a terra do sol nascente em 2005. A FIFA assumiu de vez o controle e a organização do Mundial, antes disso. Participava da promoção junto à UEFA e à Comebol em um novo formato, agora com os campeões de todos os continentes. O torneio teve a honra de contar com a presença do tricolor nesta nova fase após fases eliminatórias entre confederações menores. Os São Paulinos estrearam na fase semifinal do torneio contra o Al-Itad, da Arábia Saudita em jogo difícil, mas sob controle. O tricolor venceu por 3 a 2, dois gols de Amoroso e um de Rogério Senni. De pênalti restava, na final, o Liverpool time. Inglês, apontado como favorito pro quem quer que fosse, exceto os São Paulinos, vinha de uma monga sequência invicta e sem sofrer gols realmente não seria fácil e não foi naquela noite fria. O São Paulo entrou em campo com 1, Rogério Senni, 2, Cicinho, 3, Fabão, 4, Edicardus, 5, Lugano, 6, Júnior, 7, Mineiro, 8, Josué, 10, Danilo, 11, Amoroso, 14, Aloysio. Este era o time de guerreiros, que os Reds não esperavam que jogasse de igual para igual contra eles no primeiro tempo em verdade. Naquela etapa o São Paulo foi melhor que os ingleses e o gol tricolor não tardou a surgir, lançamento de Fabão, o domínio e o passe de Aloysio, recém-contratado. E o gol de Mineiro o atacante Aloysio, bem-humorado como sempre, relatou ao site oficial em 2015 como foi a jogada do gol do título. Brinquei que fui um Ronaldinho paraguaio e o Mineiro teve a frieza do. Baixinho Romário a gente treinava bastante e fazia este posicionamento quando dominei a bola. O Mineiro passou gritando já tentei dar este passe umas 100 vezes e não consigo mais deu certo na primeira vez e Mineiro, o protagonista do gol da vitória, completou. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida vi o posicionamento do goleiro e toquei sabíamos que os ingleses marcariam nossas jogadas de ataque, então teria de ter uma surpresa, afirmou o volante Mineiro, na época no segundo tempo. Por estar atrás do placar e com o peso do favoritismo nas costas, o Liverpool foi ao ataque e pressionou muito mas bateu contra uma parede formada pela linha defensiva São Paulina e, em último recurso, no goleiro Rogério Senne pelo capitão naquele dia não passou nem pensamento. O Emy Unto fez 10 intervenções no jogo, sendo 6 delas defesas de alto nível e complexidade, em especial, a perigosa cobrança de falta de Gerardi, que o arqueiro tricolor foi buscar e salvar no ângulo das través assim. Yokohama Vil, em 18 de dezembro de 2005, um título mundial ser decidido à maneira de um verdadeiro clube da fé, que perpetuou a lenda Rogério Senne, escolhido o melhor jogador do jogo e do campeonato, consagrou o pequeno gigante Mineiro e fincou a bandeira do São Paulo novamente no ponto mais alto do mundo. Já se inscreve no canal e deixa o like para não perder nenhuma notícia e novidade do time do São Paulo. Estamos juntos vai São Paulo! Tchau! Tchau!